O que está acontecendo aqui? Como você ousa estar aqui com a minha rainha? Perdão, soberano, que eu vi que a rainha precisava te ajudar. Ele só estava me dando... Está esperando o quê? Perdão, meu rei. Com licença. Ora você... Que tipo de relacionamento você tem com esse homem? Xerxes não é nada disso. Mordecai é um homem casado. Sim. E daí? Que homens casados traem suas mulheres? Você acha que eu te trairia? Não sei. Trairia, Esther? Não sou. Amo você. E vamos ao resumo completo do capítulo 12 de A Rainha da Pérsia. E neste capítulo, os eunucos que tentam matar o rei Xerxes acabam tendo um fim surpreendente. E um flagra pode colocar a relação entre Esther e o rei em perigo. Mas antes de eu te revelar tudo o que vai acontecer, eu te convido a deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal GV e ativar o sininho. Vamos lá. E o capítulo começa com Nemias flagrando os eunucos planejando a morte do rei Xerxes. E eles então dão uma surra em Nemias. Quando então eles saem dali, quem vai correndo para ajudar Nemias é Mordecai. E Mordecai e Nemias conversam que Esther precisa saber. No quarto com o rei Xerxes, Esther chora. E o rei então descobre que ela já está sabendo o que aconteceu entre ele e ela rei. Xerxes então tenta se justificar para Esther, dizendo que pensou que era a mestre. O que deixa Esther ainda mais chateada com o rei. Mas ele tenta se explicar, dizendo que foram muitos anos com ela. Chateada, Esther diz que sabe que não está à altura de a mestres. Mas o rei a responde que ela é muito melhor. E que no tempo que passou longe, ele percebeu que não consegue ficar um dia sem ela. Ele então a chama para passear. Mas ela responde que não será um passeio que irá resolver a situação dos dois. A rainha então responde para que ele não haja como se ela fosse a única. Pois assim, ela já consegue saber o que deve esperar e não cria nenhuma esperança. Os dois então são interrompidos por um eunuco que chega com uma mensagem. E a mensagem é que Nemias, o eunuco, está chamando Esther. Xerxes se preocupa do porquê um eunuco está chamando naquela hora. Mas ela explica a ele. Esther então vai até o encontro de Nemias. E Nemias e Mordecai revelam toda a verdade a respeito de Teres e Big Tan. E do plano que eles têm feito para matar o rei. No quarto real, Xerxes conversa com Arbona e diz a ele que não sabe o que fazer, pois Esther pensa que deve ser exclusiva. Porém, que ele é o rei e que tem todo um harem à sua disposição. Arbona, então muito sábio, diz a ele que ele nunca foi tão feliz como ele é com Esther. Porém, que ele tem a liberdade de agir como seus antepassados agiram. Dando a entender que ele seria infeliz. Enquanto Arbona deixa o quarto do rei, Big Tan e Teres invadem o quarto real. E enquanto o rei deita para relaxar em sua varanda, eles então se preparam para um ataque mortal. Neste momento, diversos soldados invadem o quarto do rei e os dois fogem. Xerxes se revolta com a presença daqueles soldados. Mas Esther logo entra e revela toda a verdade do que estava prestes a acontecer. Os soldados avistam Teres e Big Tan fugindo em direção ao rio. E mais uma vez, eles conseguem fugir a nado. Xerxes então se revolta com Artabano, pois mais uma tragédia estava prestes a acontecer. Esther revela ao rei que quem a contou tudo foi Mordecai, um dos oficiais no palácio. Andando pelo pátio do palácio, Esther se depara com Artabano e Arbona com um criminoso todo ensanguentado no chão. Ela então vai em direção para ver quem é. E ao virar o corpo, ela se depara com Mordecai. Mas tudo isso se revela, na verdade, ser apenas um pesadelo de Esther. Na sala do trono, Xerxes se revolta com seus oficiais devido a tudo que está acontecendo ali. Big Tan e Teres são levados à presença do rei. Logo em seguida, quem entra ali é Nemias e Mordecai. E Mordecai revela tudo o que aconteceu. No entanto, mesmo com duas testemunhas sendo flagrado tudo, os dois ainda tentam se safar. E tudo isso com a ajuda de Artabano, que tenta argumentar a favor deles. Porém, um dos outros oficiais do palácio apresenta mais provas. Com todas as provas em mãos, Xerxes parte para cima de Big Tan e bate nele. Mas Big Tan debocha do rei, dizendo que ele nunca será igual aos seus antepassados. E ele diz que eles não conseguiram dar um fim no rei, porém que seus aliados uma hora conseguirão. E eu já contei qual vai ser o final de Xerxes num vídeo aqui do canal, que vai estar aqui nos comentários e aqui no card. O rei então condena Big Tan e Teres a forca. Com a saída dos dois, Xerxes agradece a Mordecai e diz que ele será honrado como um herói. E manda que Aman providencie isso. No harem do rei, Elahê provoca as outras concubinas e se comporta como a grande vitoriosa. E provoca especialmente as novas moças que chegaram no palácio. No entanto, quem aparece ali para recebê-las é Esther. E Esther então encoraja as moças. De volta à sala do trono, o rei Xerxes anuncia que dará um banquete em homenagem a Aman. Pelas ruas de Susã, Emineu, o médico judeu, é acusado de ser um judeu por um persa. No entanto, ele nega e diz que não é. E se revolta por ser supostamente confundido com uma raça inferior. Logo em seguida, ele se encontra com Sambalate. E Sambalate diz que tentou, porém que o rei irá enviar um representante para Jerusalém. Mordecai surge e pergunta para Emineu sobre como está Joel. E Emineu então se lembra da forma desprezível que tem tratado o rapaz. E em um flashback nós vemos um momento onde Joel se mostra ainda um homem de fé. Mas é óbvio que Emineu mente a respeito da forma que tem tratado o rapaz para Mordecai. E a pena dada por Xerxes a Big Tan e Teres é cumprida. Enquanto janta com a sua família, Mordecai é interrompido com uma convocação para ir para o banquete de Aman. No Palácio Real se dá início ao grande banquete em homenagem ao mais novo primeiro-ministro, o terrível Aman. E todos, menos Mordecai, se curvam perante a ele. A caminho da festa, Esther e o rei trocam elogios. Eles então chegam à celebração e ao se sentarem perante todos, Xerxes dá início a uma apresentação persa. E nessa apresentação, diversas mulheres entram e começam a dançar. E o rei fica completamente vidrado nelas. Ao ver a apresentação e também os olhares do rei, Esther se incomoda. E quem também fica incomodado e desvia o olhar é Mordecai. Esther desiste de ficar ali, se levanta e diz ao rei que não está se sentindo bem. Ela então deixa a festa. Em direção ao quarto do rei, Esther é chamada por Mordecai que vai atrás dela ao ver que ela saiu. Os dois se abraçam e começam a conversar. Neste momento, quem entra ali e flagra tudo é o rei Xerxes. E Xerxes fica revoltado, pois nitidamente ele pensa que está sendo traído. E agora, o que será que Esther vai fazer após Xerxes flagrar esse momento? Tudo isso e muito mais a gente vai descobrir no resumo do próximo capítulo aqui no canal GV. E se você está gostando de assistir os resumos aqui pelo nosso canal, eu te convido a comentar Rainha da Pérsia é no canal GV. E também, dá a sua nota aí de 0 a 10 para o que você está achando dessa série. E não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos e amigas. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Um grande beijo e até a próxima! E até a próxima!